Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre o método CDA. O método CDA para mim foi uma grande bênção na minha vida. Quando o Joel Everton Rodrigo, ele chegou na minha vida através do tratamento do método CDA, eu estava em um quadro bastante difícil, um quadro de síndrome do pânico, de depressão e eu não tinha ciência de que o que eu estava passando era exatamente problemas emocionais, porque eu estava paralisada, eu usava fraldas e eu não poderia me levantar, eu não poderia exercer as minhas funções normais e eu estava passando por um quadro bastante complicado, onde eu tinha reações adversas a alguns medicamentos e era muito difícil porque eu estava perdendo a minha família, estava perdendo os meus filhos, estava perdendo o meu esposo e também estava perdendo a minha vida diária, porque eu sempre fui uma pessoa ágil, sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas e eu não estava podendo assumir essa função, porque para mim ficar oito minutos sentada, para mim já era um grande desafio, eu não conseguia. Então, eu estava em um quadro bastante complicado e para falar a verdade, alguns médicos já não sabiam mais do que se tratava, porque havia feito algumas investigações, vários exames e não tinha detectado algo grave. E isso para mim era muito difícil. Quando eu estava em um quadro bastante difícil mesmo, porque os meus familiares já não sabiam o que fazer, eu comecei a pesquisar na internet sobre alguns tratamentos, algumas doenças, foi onde eu encontrei o canal do Joel Everton Rodrigo, o método CDA. E como tinha lá escrito o número do WhatsApp, eu falei, eu vou entrar em contato. E quando eu entrei em contato, eu entendi que era o direcionamento de Deus para eu encontrar uma saída para a minha vida, para eu retomar a minha vida. E quando eu conversei com ele, ele foi muito gentil, muito atencioso, eu até achei que era alguma coisa de internet, algum trote de internet. E eu fiquei um pouco insegura quanto a isso. Mas eu quero dizer para você, que hoje depende de um tratamento de um terapeuta, eu quero indicar para você esse tratamento. É bastante seguro, eficaz, porque assim, eu tive todo o suporte. Dentro de dois meses, Joel Everton Rodrigo me deu todo o suporte que eu precisei online. E eu fiz o meu tratamento pela plataforma. Fiz tudo direitinho, cada dia. Teve coisas que realmente eu senti medo, porque era desconhecido para mim. E tudo que é desconhecido, nós ficamos um pouco inseguro. Mas eu fiz, porque eu fui aprendendo todos os dias com o método. E foi muito eficaz, porque para uma pessoa que não poderia ficar de pé, não poderia sentar. Hoje, graças a Deus, eu retomei a minha vida, enfrentei todos os processos, enfrentei tudo o que precisava, o medo, o pânico. E comecei a me autoconhecer, porque o tratamento, ele ensina você a se autoconhecer. Ele ensina como lidar com os sintomas que você passa no dia a dia. E isso foi muito interessante para mim. E até hoje, eu sou muito grata pelo tratamento que ele me deu, pelo tratamento que ele fez. E eu sou muito grata mesmo a ele. Por isso que eu quero dizer para vocês, para você que está desacreditado da vida, para você que não tem mais credibilidade relacionada a você. Você diz assim, olha, eu não acredito mais que o meu quadro pode mudar. Eu não acredito que isso pode acontecer. Você pode ter certeza que pode sim. Pode ter certeza que sua vida pode mudar, voltar ao normal. Porque é possível. Eu estou aqui e voltei a todas as minhas funções. Voltei a sair de casa, acompanhar a minha família. Voltei a assumir outras funções que eu não conseguia. A ajudar outras pessoas também. E eu quero dizer para você, o pânico, a depressão é horrível. E você não precisa ficar preso a isso. Você precisa aprender, se dar uma oportunidade. Eu quero te dar também um conselho. Que você não foque em medicamentos. Porque medicamentos só vai aliviar os sintomas que você está sentindo no momento. Mas isso vai te deixar mais viciado. E isso vai te levar totalmente a uma dependência química. Eu, graças a Deus, não usei nenhum medicamento. Simplesmente o método CDA. E também buscando a ajuda de Deus. Confiando, acreditando, desafiando. Acreditando que era possível. Eu sempre falava assim. Se o Joel Everton passou por isso. E hoje ele consegue ajudar milhões de pessoas. Por que eu também não posso? Por que eu também não posso me levantar? E foi assim que eu fui acreditando. E vendo que é possível. E aqui eu estou. Para provar para vocês que também é possível. Então assim, acredite. Confie. E também se dê uma oportunidade. Se permita a fazer o tratamento. Porque é verdadeiro. E que Deus continue abençoando você. Abençoando o seu coração. Que você possa abrir o seu coração. Para você se tornar uma pessoa mais livre. Mais leve. Leve de tudo isso que tornou você. Essa pessoa dependente ou cativa. A esses sentimentos que você tem passado. Não, não faz gambling. Para você. Que você pode abrir o seu coração. Que você temindo. Cidade tecido. Sabe a torcida.